E voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers Vamos seguir com a história, vambora Não tem muito o que pensar aqui, quem estiver chegando no vídeo desce aquele like, comenta e se inscreve se não for inscrito Tamo quase batendo a meta de 2500 inscritos no canal Talvez 2000 até o final do ano, quem sabe The quickest route, a via mais rápida, capítulo 13 Capítulo 12 foi pesado, hein Esse daqui deve ser um pouco mais difícil Tem que fugir Duvido em encontrarmos sobreviventes aqui, devemos estar preparados para o pior Não gosto dessa previsão, não seria melhor achar outro caminho? Ok Ae, vambora Ah, maluco Uma balista bem ali Olha esse cenário, cara Hum, eu acho que a gente Eu acho que a gente vai ter que vir por aqui, cara A gente tem que eliminar todo mundo na missão, mas meio que Não é tão fácil assim Ou é fácil? Vamos vir reto aqui na frente? Vamos usar alma de pedra, vai Na real, vamos usar só a defender Porque a alma de pedra a gente precisa pra Pra não andar quando apanha Hum, fica aqui desse lado aqui pra atrair ou não? Vamos ficar desse lado aqui Vamos usar a postura atenta Que se a gente defender o ataque, a gente revida Você fica aqui atrás, mulher Olha isso, mano Vai lá Defendi Não acredito que eu consegui, cara Ah, a balista acerta qualquer um Agora tem um problema, né? Vamos ter que avançar aqui Agora temos um pequeno problema aqui Dá pra usar o rugido e pegar os dois Vamos usar Vamos vir aqui nesse daqui Encher a vida Ah, beleza Não Essa balista tem que ser destruída, cara Negócio forte isso aí, cara Toma Pensei que fosse dar crítico Pelo menos um ataque Do personagem Caramba Caramba Quebramos ela Deu até uma explodidinha Ela Puf Engraçado Tá, vamos vir aqui pra trás Ahn Ações Flecha Pronto Pronto Atirem quem tá atrás Que é mais fraco Usa o elixir da menina La La meninita Ahn What do I do What do I do, man Ratoeira Picada Retorno Ratoeira, né? Ah, filho da puta Como é que esse grandão abaixou, cara? O grandão nunca abaixa, cara De todos os personagens que abaixam O grandão nunca é o personagem que evita dano Ele sempre apanha Nossa senhora Nossa senhora Mais mago Mais inimigo, cara Mais inimigo, cara Aplausos 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 E aí Impalador, morre Ah, morreu Desgraça Vamos vir direto pra cá Vamos vir direto pra cá com os personagens aqui Pra catar o loot E alguns personagens aqui Tem baús pra pegar, né? Aqueles magos ali vão tentar Causar um estrago na gente Toma Ahn, vamos usar Não, tá, não tem problema Não tem problema eu ter acertado esse cara aqui Porque eu vou usar no outro Eu ia fazer isso mesmo Só que eu fiz errado, eu fiz na ordem errada o ataque Ahn Sobrecarga Será que Krita? Não gritou Se gritasse Se gritasse ele tava morto Defende Ahn, coleta aqui Livro antigo Minério Nossa, muito dinheiro Vai dar muito dinheiro Por que ele tá atacando o gordão? Porque se ele atacar a mulher ela bate nele? Mais inimigo, galera Olha essas missões que aparecem pra gente fazer Não parece que são injustas de... O jogo percebe que a gente tá avançando E dá pra gente fazer essas missões Eu fico meio puto, cara Colocar... Não é óbvio que colocar coisas como balistas E inimigos nessas posições Vão prejudicar a gente Ao extremo, tá ligado E o jogo coloca mesmo assim, mano Nossa senhora Nossa, tem um grandão ali, cara No barco Então eu vou pegar Um, eu vou pegar Vou pegar Um, eu vou pegar E aí Eu vou pegar Não precisa Ah, eu vou junto com a personagem aqui, mano Sinceramente E eu vou mandar o grandão pelo meio da rua Grita Deu crítico Filho da puta Machado pesado Arma nova Sabe uma coisa bacana? As armas que eu tô pegando Elas tão sendo melhores do que Do que as que eu tava anteriormente Com o upgrade, então Tá valendo super a pena Trocá-las E vender as antigas Tá, eu vou ter que sair daqui Senão eu vou ser massacrado nesse corretor aqui Sombra viva Toma crítico Morreu Cara, não acredito, mano Os planetas tão alinhados, galera Chegou o eclipse Caramba, mano Que loucura O jogo é meio maluco, né Ele mata a gente umas horas E dá Dá tudo pra gente nas outras Eu vou correr pra cá Vou usar a defesa pra não morrer Se aquele mago vier atrás Pelo menos eu me defendi Eu não sei se eu já disse isso Em algum vídeo antes Mas eu adoro jogo genérico, galera Esses joguinhos de RPG genéricos Com personagem genérico Por mais joguinhos genéricos Viva os jogos genéricos Corre pra cá A personagem consegue curar A caçadora consegue curar Nossa senhora Essa balista virando 360 graus ali Eu vou usar retorno Vou me curar Estou mais ou menos curado Toma Toma O mago é mais perigoso Do que qualquer outra coisa Infelizmente ele não vai morrer nesse turno aqui Mas tentamos Cara 16 de dano do mago Vou usar o elixir Porque eu tô no meio do mago e da balista Embora eu sei que eu não vou morrer Mas eu vou usar Eu sei que a minha chance de morrer é pequena Mas é bom usar o elixir pra Pra ver se eu aguento algumas porradas Ah Cara Eu vou ficar parado aqui Na moral Defesa E é isso aí Nossa bateu no log mano Porra Eu sei que fosse bater na 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 assassina Até usei o elixir Nossa Mais bicho Que Mais bicho cara Vamos lá Retorno Pronto Tô conseguindo me curar aqui Não sei como Tô conseguindo me manter vivo Consegui um baú Golpe de pluma Dá dois golpes de pluma aqui Ah não precisou Um só foi o suficiente Beleza Caramba Tamo conseguindo galera Unbelievable Unbelievable Sign Indescribable Feeling Ahn Morre Cara Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo É isso Grandão Não vai conseguir bater em ninguém O arqueiro Tá ali Tem dois grandões Ali Será que precisa matar Esses dois grandões Sinceramente Ahn Vai tomar a sobrecarga Malu Eu poderia curar O personagem ali Ferido Ou os dois personagens Mas não quero não Quero bater Vórtice Ok Conseguimos uma nova skill Foi Ah Me curei Eu tinha me esquecido Que eu tinha cura Também com o grandão Né Vamos usar um elixir Aqui Vamos pegar o negócio Aqui Pronto Enchemos o nosso elixir GG Acabou galera Não acredito Não acabou não Mano Dropou um arco Não acabou não Mano Dropou Foi um arco Fica parado aqui Mano A gente vai conseguir Ninguém morreu Não acredito Vou proteger Vou proteger ela aqui É o jeito mano Protege Protege a personagem Protege a personagem aqui Usa aqui a defesa Vem você aqui Tá todo mundo no canto Caramba Acertou Eu jurava Eu jurava Eu jurava que ninguém Eu jurava que ninguém ia acertar ele Beleza Protegemos Nossa Mais inimigo Cara Não acredito nisso Cara Eu não tô acreditando nisso Toda hora Mais inimigo Ela Que aus benefits Não é Que ausência Morreu, acabou Agora a gente tem que chegar até o aliado Que ficou lá em cima, coitado Cara, dois magos é sacanagem, não é, galera? Não é sacanagem dois magos ali, mano? Não é sacanagem dois magos ali, cara? Vamos lá, mano Tá todo mundo longe, cara, olha essa merda Beleza, impedi ele de levar mais dano Dá pra lutar Vamos vir pra cima primeiro, vamos lá Uh, rugido ardente Toma Morreu Conseguimos, galera Cara, cara, que missão foda Palista, barco, peixe, inimigo, que merda Conseguimos A base dos monstros é logo à frente Ih, maluco, ferrou A base dos caras vai estar na frente Caramba Pronto, já upa o Glenn Essa foi uma missão que a gente conseguiu concluir numa boa, né? Triagem, restaura a vida pra um aliado Olha que legal Habilidades de cura são sempre úteis Droga, faltou um ponto É isso, galera Eu vou encerrar por aqui Eu provavelmente... Ah, catei um acessório aqui, deixa eu ver Aumento o vigor É, foi só isso que eu catei Foi um acessório novo Ahn, deixa eu ver o que eu posso equipar aqui Cai um machado pesado Deixa eu remover Deixa eu equipar o cara aqui Ahn, arco de caça Olha, nove de dano Ahn, já remove Peraí Já equipe esse aqui Eu já acho que eu vou Vender Eu vou ficar só com o arco de caça A personagem do arco Vamos equipar esse aqui Ih, maluco Eu acho que eu vou vender tudo isso aqui, galera Pra gente ficar com dinheirinho Vamos lá É a melhor coisa que a gente faz aqui Armas Ahn, vende 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 Fica só com o que a gente tem mesmo Material Vende também Pra Pra conseguir Fazer as coisas E eu não vou dar upgrade em nada ainda Ahn, deixa eu ver se dá pra consertar alguma coisa Caramba Tem que consertar a glaive do cara, mano Tá de sacanagem, né Ahn, vamos vender a cucris da mulher Ahn, agora eu acho que dá pra consertar a glaive do cara Que tá quebrada Que tá quebrada Meu Deus 486 Vamos ver se eu consigo vender outro material aqui Material pra espada Material pra lança Material pra machado Pronto Caramba Que droga, cara Pronto Gastamos todo o nosso dinheiro pra consertar a arma de um personagem, cara Tá foda esse jogo aqui Deixa eu ver se alguma missão Dá dinheiro Eu vou ter que ficar refazendo missões pra ganhar dinheiro aqui, galera Bom, a gente se vê no próximo vídeo, tá Obrigado aí E até mais Tchau Tchau